Médico-Doente da Medicina do Século XXI. Neste contexto, o Gabinete de Ética e de Ontologia decidiu investir neste tema da relação médico-doente já há algum tempo. E uma vez que a pandemia, entretanto, atravessou o nosso caminho, decidimos começar pela relação médico-doente em tempos de Covid e perceber como é que os médicos portugueses, e nomeadamente aqui médicos da região centro, se organizaram de forma a estar o melhor possível com os seus doentes e a ter a melhor relação médico-doente, mais produtiva, em termos de eficiência e de capacidade clínica. Devo lembrar que todos sabemos que a relação médico-doente não é substituível por tecnologia, não há nenhuma RAP que possa ser substituível à relação médico-doente. Portanto, temos nós de investir nela. Este webinar é organizado pelo Gabinete de Ética e de Ontologia, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Médico da Selecção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. E vamos ter como palestrantes os queridos colegas, o professor doutor Pedroso Lima, o professor Santiago, a doutora Daniela Marado e o doutor Gustavo Santo. De todos nós conhecidos, o professor doutor Pedroso Lima vai-nos falar da humanização em tempos de Covid. O professor é professor da Faculdade de Ensino da Universidade de Coimbra, é diretor da UG MCDTs do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e é responsável pelo desenvolvimento do projeto H2 Humanizar o Hospital. É um projeto a pensar nas pessoas, não só nos doentes, mas também nos profissionais, e que apela ao bom relacionamento médico-doente. Este projeto é recente, mas teve de se reestruturar atendendo à pandemia Covid-19. Boa noite, Sr. Professor. Como conseguiu que este projeto se adaptasse a esta realidade? Como é que foi possível melhorar o bem-estar dos doentes e que intervenções é que foram realizadas? Muito boa noite, se me permitem, vou compartilhar a tela convosco para vos falar de uma forma mais clara e mais eficaz também. Penso que deverão estar a ver agora já a tela. Vou pôr aqui só em modo de apresentação. Só um segundo. Penso que estão a ver corretamente o projeto H2, que tem este logotipo e que é precisamente um projeto para humanizar o hospital. Só queria ter o feedback de que estão a ver bem e que estão a ouvir corretamente. Muito bem. Estamos a ouvir corretamente e a ver bem. Muito obrigada. Então, antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje convosco a partilhar estas preocupações com a relação médica-doente, nomeadamente nestes tempos mais conturbados que vivemos. Queria agradecer e cumprimentar a professora Tereza Lapa, vencer o convite, e queria cumprimentar também os colegas que participam e fazer as exposições de seguida, o professor Luís Santiago, a doutora Daniela Marado e o doutor Gustavo Santi. Queria, naturalmente, cumprimentar todos os presentes por esse país fora, por esse mundo fora, como eventualmente poderá acontecer, e esperar que possam tirar vantagem daquilo que vai ser dito por todos nós. Portanto, o tema que me foi atribuído é precisamente este, humanização em tempos de Covid, mas eu iria considerar também um pouco o que deu origem ao projeto H2, humanizar o hospital, em tempo anterior ao Covid, e depois também durante o Covid. Uns dias antes de entrarmos em confinamento, e portanto isto foi no final de fevereiro de 2019, eu fui convidado para falar num congresso, aliás, muitíssimo bem organizado e com uma qualidade científica que me surpreendeu, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade de Coimbra. E a palestra que me foi atribuída tinha este título, To Be or Not To Be a Real Doctor, Ser ou Não Ser um Verdadeiro Médico. E aquilo que eu lá fui dizer, dias antes de entrarmos em pandemia a nível nacional, foi falar do projeto H2, e tal como a professora Tereza lá para há pouco disse, trata-se de um projeto que surgiu devido à necessidade, evidentemente, ter que ter uma atenção mais particular nas pessoas, mais centrada nas pessoas, não só nas pessoas doentes, mas também naquelas que cuidam das pessoas doentes, de todos nós profissionais de saúde. E daí o 2 do H2, basicamente. E esta centragem da atenção do doente tem que ser baseada, no doente e nas pessoas em geral, tem que ser baseada naquilo que aqui está referido, no respeito, na dignidade, na cortesia, na criação de empatia, no uso compassivo das atitudes quando assim se torna necessário. Enfim, tudo isso está englobado no profissionalismo que devemos ter, num trabalho em equipe e na procura constante da melhoria. E falei-lhes daquilo que estávamos a fazer. E com esta intenção, foram tidas muitas reuniões com diretores de serviço para divulgar o projeto tal como ele estava a ser lançado, fazer a promoção de uma cultura de humanização no hospital. Na sequência das reuniões com diretores de serviço, houve reuniões de serviço, portanto, estendeu-se esta mensagem a muito mais gente. E apostou-se muito na formação em comunicação e em criação de empatia. E mais de 500 profissionais do Hospital, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, foram envolvidos nestes processos, nestas ações de formação e isto foi transversal a todos os espaços profissionais do hospital. Aqui tivemos a colaboração fundamental do Instituto de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da nossa Universidade de Coimbra e outra linha de ação do nosso projeto H2 teve a ver, e tem ainda a ver, com o combate ao ruído dentro do hospital. E acabámos até por definir alguns serviços piloto para que as medidas que entretanto foram aprovadas pudessem ser testadas. Tudo isto ficou um pouco, bastante comprometido com os condicionalismos impostos pela pandemia dentro do hospital, mas eram estas intenções, uma aposta muito forte na formação, uma aposta muito forte na promoção da humanização dos cuidados e também um cuidado mais particular com o ruído. Portanto, aqui algumas imagens de ações de campo que desenvolvemos. E tudo isto eu fui dizendo aos alunos de medicina e que foi também complementado com um conjunto de noções que são fundamentais para o exercício adequado da medicina e elas são, dispor de uma capacidade técnica muito forte, muito concreta, muito bem definida, uma base científica também muito sólida, mas nada disso é suficiente se não for acompanhado de uma abordagem genuinamente humanística. Isso foi realçado aos alunos de medicina, futuros médicos e foi realçado à necessidade de se terem capacidades de comunicação muito bem desenvolvidas, saber criar empatia e saber também que os cuidados compassivos e a atitude compassiva são fundamentais para além dos aspectos puramente técnicos da exercício da nossa profissão. Nada disto é novo, mas é muitas vezes esquecido. Já o William Osler há quase dois séculos falava da necessidade de ouvir o doente, não só de saber falar com o doente, mas de ouvir o doente, porque na realidade ouvindo ele está-nos a contar, está-nos a falar daquilo que tem e pode mais adequadamente até fazer-nos chegar a um diagnóstico. É importante, portanto, não só saber falar com o doente, mas saber escutá-lo, ter tempo para tal. E isso vai sendo cada vez mais difícil. Trabalhos, investigação feita aqui há uns anos, em 1984, já mostrava que o médico interrompe o doente, em média, cerca de 17 segundos depois de ele começar a consulta médica. Isso tem-se agravado e estudos mais recentes, em 2018, mostram que estes 17 segundos até estão a passar para 11 segundos. E, portanto, isso tem que ser combatido e tem que ser também tido em consideração que o mundo agora é completamente diferente e uma meta-análise publicada em 2011 apresenta dados que são preocupantes. Nos estudantes do ensino secundário nos Estados Unidos, desde 1990 até agora, a capacidade para criar empatia tem vindo a diminuir, chegando mesmo a ter um decréscimo de cerca de 40%. E isso é preocupante porque as relações que se estabelecem entre as pessoas acabam por estar, de algum modo, prejudicadas. E parece que a culpa disso tem a ver com o facto de estar os jovens, portanto, os, e em geral, todos nós, estarmos muito ligados de uma forma eletrónica e não passarmos tanto tempo em conversas uns com os outros, face a face, cara a cara, estando também demonstrado que é mais eficaz no estabelecimento de ligações entre as pessoas, esse contacto cara a cara, personalizado, do que aquilo que são as vidas chamadas, as ordens chamadas ou as mensagens. Este trabalho publicado em 2013 mostra realmente isso. Portanto, a mensagem para os estudantes de medicina foi usar a tecnologia sim, mas não deixar que ela nos domine. Há apenas alguns minutos eu tomei conhecimento deste trabalho e deste livro que saiu já este ano e que deixo aqui como referência para quem estiver mais interessado em ver a implicação que os smartphones têm na nossa vida e na nossa relação interpessoal. E há quem diga mesmo que, tal como a internet foi a morte da distância, o smartphone poderá ser a morte da proximidade. Ainda não li este livro, vou lê-lo, mas deixo aqui esta referência. Bom, e depois apareceu o Covid. E apareceu a pandemia e apareceu a sensação de isolamento muito grande, não só nos doentes com infecção, mas todos os outros doentes que se viram privados das visitas dos seus familiares. O medo instalou-se, assim como se instalou a dor e o sofrimento, e todos nós temos conhecimento disso, e certamente isto irá ser realçado de uma forma muito mais direta pela doutora Daniela. Bom, nestas contingências de isolamento e tudo isto que a Covid acabou por provocar, obrigou-nos a recentrar as linhas de ação do projeto e dirigímos-las para aquilo que também era uma absoluta necessidade, que era fazer chegar aos doentes informação dos seus familiares e vice-versa. E então aquilo que nos lembrávamos de fazer foi criar mensagens, um sistema de mensagens, através da nossa página internet do hospital, que podia ser acedida através dessa página, e os familiares podiam enviar mensagens que podiam conter fotografias, podiam conter pequenos vídeos, que assim se faziam chegar aos seus familiares internados. Isto permitia também fazer ligações por via ou chamada, e até ao momento são mais de 300 as mensagens via ou chamadas que foram feitas precisamente para minimizar este desconforto, esta dor e mesmo sofrimento que qualquer um doente ou familiar sentia com a criação com a criação das situações que se verificaram. Não foi só o projeto H2 a fazer isto, várias outras estruturas hospitalares, e não só o fizeram, em vários sentidos. Aqui o gabinete, ou perdão, a unidade de psicologia clínica do CHUC, criou uma linha de apoio psicossocial, no hospital pediátrico uma linha semelhante também foi criada, e a doutora Teresa Lapa, que criou este conjunto de vídeos que faziam chegar mensagens de apoio a quem estava na linha da frente, e a que chamou Cuidar Mais. As videochamadas foram realizadas muito nas unidades de medicina intensiva, mas não só, e as mensagens escritas com a imagem associada com a fotografia, com o vídeo associado, mas foram distribuídas por todo o hospital. Eu queria só chamar-vos a atenção de que todos nós sabemos o que é que é este sufixo omics, a análise de grande quantidade de informação relativamente a um determinado assunto, e sabemos perfeitamente o que é proteômica, petroblômica, genômica, etc. Mas aquilo que eu vos queria também dizer, neste pouco tempo que dispomos, é chamar-vos a atenção para este livro. Este livro é também um omics, Compassionomics, é um conjunto de evidências cientificamente demonstradas, sobre a forma de trabalhos publicados, de resumos publicados, mais de 200 trabalhos, mais de mil resumos foram considerados por estes nossos colegas, são dois colegas anestesistas, que publicaram este livro que sugiro que a todos que leiam, porque é a evidência científica de que o cuidar de uma forma empática, de uma forma compassiva, tem realmente influência, não só na satisfação dos doentes, mas também do seu ponto de vista de efetividade clínica. Bom, este é o meu último slide, que representa, enfim, o símbolo da situação que atualmente vivemos, mas esta máscara não pode ser uma barreira à necessidade que existe na relação médica-doente de um contato, nem que seja com o olhar, uma vez que tudo o resto na nossa face estará tapado, com o nosso posicionamento pessoal, com a nossa atitude perante o doente, podemos sempre ter uma palavra, podemos sempre ter um gesto, podemos sempre ter uma mensagem de proximidade, que apesar da distância provocada pela máscara, pode ser efetiva e pode fazer a diferença. Era basicamente isto que eu vos queria dizer neste pouco tempo, mas estou à vossa disposição, estou depois para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada, professora Pedrosa Lima, penso que aproveitamos para fazer a discussão no final de todos os participantes, sem dúvida a compaixão e o tempo são elementos fundamentais para podermos melhorar a relação médico-doente, e o tempo não é só o tempo em minutos, é também a nossa disponibilidade mental para ouvir os doentes, isso pode fazer toda a diferença, não só para o doente, mas também para nós, que nos vamos sentir mais eficazes. Eu vou passar agora a palavra ao professor Dr. Luís Miguel Santiago, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é consultor de Medicina Geral e Familiar, também um conhecido médico daqui sempre presente em múltiplas atividades da secção regional do centro, e eu queria lhe perguntar como é que a medicina geral e familiar recebeu a pandemia, os médicos de família ficaram sobrecarregados de tarefas burocráticas, como é que foi possível manter a relação médico-doente, atendendo a toda esta sobrecarga. Muitas pessoas cá fora, o que se sente é que os centros de saúde se fecharam para os doentes, é verdade, foi mesmo necessário, quais é que foram as vantagens e inconvenientes, e como é que viveram a relação médico-doente neste contexto? Bom, muito agradecido pelo convite, a professora Traselota, que pelos vistos, segundo ela me disse, há uns anos atrás, me conheceu já, quando ela ainda era criança, e eu já era assim um bocado adulto, ao mesmo tempo que quero comentar o livro de Roselina, com quem há muitos anos atrás, fizemos algumas brincadeiras, enquanto cantávamos, o meu colégio Gustavo Santos, numa outra entidade, que aqui na Ordem dos Médicos, temos, os dois participamos, e a Dra. Daniela, que de facto tem o prazer hoje de conhecer, e ainda vai. Acompanho a dar todos os presentes, eu agradecer mais uma vez o convite para aqui estar, e passar um pouco, eu não trago nenhuma apresentação, mas vou falar um pouco, não diria de improviso, mas sobre aquilo, sobre as perguntas que me fizeram. Ora bem, o problema que se passou aqui, é, ou foi, deixe-me só fazer aqui uma pequena coisa, que eu tenho aqui, eu queria seguir à risca, as perguntas que a professora Teresa me fez, e eu queria, como é que então, a MGF recebeu para mim? Bom, apreensão, eu diria até mesmo medo, mas com a determinação de ajudar, determinação forte de ajudar, apreensão porquê? Porque as notícias que corriam naquela altura, do ano passado, começaram por se trincar em janeiro e fevereiro, jogando que nunca mais o índice fazia um teste positivo, e tal, bom, e nessa altura, a Direção-Geral da Saúde dizia, não, não vai haver problema, isto não chega em cá, depois, no final, chega em cá, de repente, começam a aparecer casos esporádicos no país, e, ainda por cima, e muito de repente, fejas o país. Fejas o país, e aí, vem a gestão, habitual, no nosso país, de cima para baixo, há que fechar todas as unidades, porque não pode haver pessoas, a ficar doentes. E isto levantou, logicamente, uma série de problemas, foi fechar as unidades. Até se compreendia, uma coisa, que era a necessidade de não haver contaminação de pessoas. As unidades têm, particularmente, os dois seres, têm pequenas salas de espera. Portanto, com a necessidade de não terem a ver muita gente junta, o fecho descontrolado, que hoje em dia, percebemos, foi completamente descontrolado e não pensado, foi a única solução que tive. Desmarcar todas as consultas, mesmo que alguns de nós estivéssemos a fazer algum barulho contra isso, porque, episodicamente, e quase, talvez as consultas de saúde infantil, as consultas de saúde materna, talvez, talvez, da AXIS, da vacinação, e mesmo, também, alguns selecionados, de vírus, que tivessem diabetes, de infecção, precisavam de comunidades seguidas, bem como, eventualmente, outros, que presencialmente, da patologia de saúde mental, devessem ser seguidos. Bom, isso tal não foi possível, e fomos mesmo obrigados a fechar. E a fazer, aquilo que pomposamente, se chamou, de teleconsumo. teleconsumo, da que tele, só teve a distância, porque, do resto, falar com as pessoas, vê-las, nada. A única coisa que acontecia, era falar com as pessoas, sem qualquer tipo de utensílio, nos pudesse mostrar, por exemplo, qual era a eficácia cardíaca, como é que estávamos de pressão arterial, como é que estávamos de peso, como é que estávamos, na série de coisas. E isso, parece que já começa a ver trabalhos, que levam à criação, de alguns utensílios, que lhes possam dar origem, a conhecimento, de como é que as pessoas, estão estando em casa. Portanto, houve, de facto, apreensão, houve mesmo medo, e rapidamente, se percebeu, que por falta de conhecimento, gerado fora para dentro, mesmo que, da parte dos médicos, e também, com muitos trucos, que foram tratados por muitas pessoas, começaram a aparecer médicos, a se ficar infectados, com a Sars-CoV-2, e alguns deles, portanto, mesmo com sintomatologia, relativamente frustra, mas outros, até um pouco mais complicada, de Covid-19. E isso, passou a ser um problema para toda a gente, porque, o medo e o pânico, também se instalou nos médicos, que também queriam prestar, algum tipo de atividade, assistencial, e que só o podiam fazer, por detrimento dos superiores, através de telefonema. Ora, uma telefonema, não é exatamente igual, a ver a pessoa. E, o que se percebeu, é que, logicamente, porque ninguém estava, a ver isto, que, o grau, e o tipo de comunicação, passou a ser um bom bocado diferente. Sou o cultor, daquilo que o professor, o Frosena, que eu estava a falar, da questão da empatia, da compaixão, da necessidade na pessoa, fundamentalmente, e, de facto, percebia-se, a dificuldade, que muitos médicos tomam, e o clima, de um pouco, de alguma agressividade, que as pessoas tinham, porque queriam, se sentiam ansiedade, se há com os médicos, não podiam fazer. Isto levantou alguns, alguns pequenos problemas. O meio instalou-se, como vos digo, mas, só aparecer um pouco, a necessidade, da oportunidade, de aprender e de mudar. Este problema, de como é que, nós recebemos a pandemia, foi extremamente, complexo, porque, em zonas de grandes, de grande urbanismo, as questões ficaram, um bom bocado, mais complexas, do que, nas regiões, com unidades, muito mais, terra a terra, do que as pessoas, porque, sendo, muitas vezes, as unidades de saúde, serviam, quase, como, a forma das pessoas, poderem contactar, umas com as outras. Diz-se, e, se não é, completamente inverdade, que, a certa altura, o que aconteceu, foi, que, os centros de saúde, se fecharam. E, o fecho, foi, se foi necessário, ok, foi, é verdade, fecharam-se, o fecho, se vai ser necessário, naquela fase, olhando agora, reto, para que, percebe-se, que, se calhar, não teria sido, de todo, tão, não digo, de uma forma, tão, tão brusca, e, sobretudo, sem se conseguir, dar respostas alternativas. Passaram-se algumas receitas, passaram-se algumas análises, algumas pessoas conseguirem fazer, mas perdeu-se, grande parte, do seguimento. O que significa, que, não sei, qual é que vai ser, do, do boom, de morbilidade, de morbilidade, já se percebeu. E, mesmo, do boom, de novos casos, que venham a acontecer, e que virão, ocorrendo de algum tempo, tudo isso, são questões que o futuro nos vai dizer, e não sei como é que vamos conseguir, sobretudo, em época como esta, em que a prioridade política é da vacinação anti-Covid, como é que vamos conseguir, pegar nos recursos médicos, e nos recursos de enfermagem, tê-los a fazer, num centro de vacinação, com obrigatoriedade, de não sei quantos enfermeiros, não sei quantos médicos, manter ao mesmo tempo, atividade essencial, e atividade, nesses, 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 nos cílios de vacinação. Portanto, ainda as coisas, não estão completamente claras, e não, e não há grandes dúvidas, mas já, do que, há dificuldades, a conseguir não ter, mais ou menos, abertos, todos os canais, para que as pessoas, possam, usufruir, de algum tipo, de cuidados judiares. Vantagens que esta, ou coisas para aprendermos, com esta pandemia. Bom, provavelmente haveria, qual história do Pedro Lula, haveria excessos. Eventualmente, hoje em dia, teremos que repensar o modelo de, porque ninguém sabe ainda se de facto as vacinas são completamente resolutivas do problema, ou se dentro de algum tempo novas vagas poderão acontecer, e se novas vacinas poderão acontecer, e com que frequência, e enfim, como é que o futuro vai ser. Mas, provavelmente, vamos ter que aprender com novos modelos, se calhar vai haver aprendizagem muito rápida de modelos de teleconsulta, e assim já com uma visão da pessoa à frente. Lógicamente não vai ser assim, mas é fácil para as vacinas, mas se calhar isso vai acontecer. Provavelmente, quando houver um pouco melhor de controle das pessoas, o espaçamento poderá ter de ser um pouco maior, porque não me prevejo que seja a muito curto prazo que, de repente, as salas de espera que eu tenham completamente cheias de colheres de gente, mesmo com a máscara. O risco de transmissão, se a vacina não for aquilo que todos nós esperamos que seja, ou seja, a incapacidade de fazer com que um indivíduo, sendo contactado com o vírus, deixe-se de ser transmissor, e mesmo com o vírus, deixe-se de poder infectar-se, tudo isso é capaz de levar a algum tempo, e portanto, levar a que haja ainda muitos cuidados de higiene entre as pessoas, para evitar propagação da doença. Outra vantagem que estes sistemas tiveram foi que, eventualmente, vamos nos obrigar a desenvolver novas metodologias de fazer consulta, novas ferramentas para que podemos comunicar, e vamos também, e mesmo as pessoas, eventualmente, a repensar muitas coisas, e a pensar muito a sério que os níveis de prevenção e as formas de prevenção da doença têm que ser, de novo, repensadas e racionalizadas. Quais são, de facto, os rastreios que devem ser feitos, como devem ser feitos, como de prioridade devem ser feitos, porque, cada vez mais, temos que pensar que há doenças que podemos evitar, então vamos tentar evitá-las. E uma das coisas que já temos a perceber é que as pessoas mexem-se menos, em particular as pessoas mais idosas, os consumos alimentares já deixavam de ser o que era o anteriormente, e portanto, as complicações de diabetes, as complicações da atletação arterial, as complicações coloretais, tudo isso é importante. Mesmo que horários diferenciados devem ser postos em prática, mas a que tipo de custo para os próprios profissionais da saúde. É claro que todas as consultas foram desmarcadas com algumas pequenas exceções, e, de facto, as salas de espera, que são pequenas, passaram a ter muito menos gente. E as unidades fechadas, que reabriram mais ou menos por volta de maio, abril e maio-jumbo do ano passado, foram continuando até que este ano, de repente, em janeiro, voltamos a ver o fecho. O fecho, deitado, de fora. E, com pessoas, é também terem medo de ir a hospitais. E com pessoas a terem medo de ir a outros serviços. E, permanentemente, tentarem de estar em contato com unidades, unidades, essa que é que é só o ponto de vista, e esta é mais uma oportunidade para quem queira utilizá-la, e acho que o Estado tem que olhar para isto, com dificuldades de acesso, via net, via telefone, via comunicação, essas alterações têm que ser feitas. E há aqui um grande espaço para melhoria da comunicação dos médicos com as pessoas que eles seguem. Neste momento, já não há problemas de material, de defesa pessoal, em craspas, digo assim, que, de facto, foram comatados aos poucos e poucos. E o problema, de facto, é que a saúde pública que está perto de nos ensinamentos afiliados, de facto, percebeu agora que há formas diferentes de trabalhar que não apenas aquela de estar metido nas salas. Ou seja, temos que, de facto, transformar uma série de especialidades para deixar estar fechadas em casa para começarem um pouco para fora. Estudar as coisas, ver as coisas nos seus ambientes. porque é fácil fechar unidades, mas não podemos fechar a assistência às pessoas. Isso é importante que seja realizado. E não sabemos sequer ainda, e esta é outra das desventagens, não sabemos qual vai ser o impacto, não só nas doenças, como também na saúde mental, quer das pessoas, quer dos próprios profissionais. falam-se em barral, falam-se em muita coisa, mas temos que o voltar a medir. Há muita gente, e tem muitos médicos, julgo que, ah, vou ser especializados no Inverso, porque não fizeram nada. Bom, a quantidade de trabalho que passou a existir para responder por correios eletrónicos. E com sistemas lentos a fazer sair das mensagens, com o boom brutal que subitamente aconteceu, de muita gente a fazer os seus pedidos por correio eletrónico, e as pedidas de telefonemas, e o telefone a dizer-se que é muito complicado, porque as pessoas, pelo facto de estarem isoladas, colocavam cada vez mais perguntas, que pelo telefone são complicadas de responder, porque nos falta a interface visual, por isso criou problemas complicados, sem a mínima dúvida, com muito maior carga de trabalho para todos os médicos que estavam a trabalhar em correios sublimares, e que ainda estão a trabalhar em correios sublimares. A carga de trabalho e de pressão mental passou a ser muitíssimo maior. É verdade, mesmo agora, que já estamos, pelo menos em muitas unidades, de novo a contactar com as pessoas, esta questão da máscara altera bastante a comunicação. A falta da mímica é importante. E nós, latimos, falamos com as mãos, falamos com a mímica, e falamos também com o tom de voz. Isto, para muitas pessoas, em particular idosas, têm dificuldades aditivas, é muito complicado de se conseguir fazer o ultrapassar. Portanto, estas questões da comunicação não verbal também foram importantes. Vantagens disto tudo. Está bem, não tivemos grito, o ano passado, porque houve um indigente na sala de espera, houve mais com o vacinamento, tudo bem. Posso dizer que a vacina trabalha com alguma coisa, mas se calhar a defesa de mais com o mesmo distanciamento das pessoas e não contacto umas com as outras. Mas isto vem a que custos de saúde que a prazo se vem a notar. Esta é uma das coisas que ainda não está conhecida e uma das coisas que vai ter que ser pensada. E isto levanta, se o ponto de vista de alguém que gosta de centrar os consultos e a sua medicina nas pessoas e cada vez mais os nossos internos e os futuros especialistas mais jovens estão, nesta onda, levando os mais idosos aos seus orientadores, aos seus mestres a terem outro tipo de cuidados, cada vez mais isto é complicado de se conseguir gerir e, de facto, ainda não arranjamos novas formas de conseguir praticar a medicina que não até falando com as pessoas. porque aquela coisa dos robôs que fazem consultas 24 horas por dia aplicando algumas coisas não se aplica à medicina. Quer nós queremos quer não. Era extremamente fácil o indivíduo chegar a uma porta de uma unidade clicar nos botões e dizer que tinha aquele e aquele que trouxe o sintoma não havia que dedicar umas análises ali fazer chegar lá a máquina de ler para ver e dar de uma receita. E a partir daqui onde é que ficava a relação médico-diente e onde é que ficava a explicação do porquê e do que fazer na sequência. É por isso que a medicina é precisa e os médicos são precisos e dizemos que apenas os algoritmos e as guidelines podem usar dificilmente o que conseguiremos que seja atingido. Por isso é que a medicina é importante. E por isso é que a necessidade de desenvolver novas e que as cidades se permitam obter dados das pessoas à nossa frente biomédicos biomédicos e o que fizermos se nos são importantes para avaliarmos como as pessoas estão sobre o ponto disto e físico e depois podemos interpretar tudo isso é importante. E para já de facto depois mais tarde poderia falar muito obrigada por ser Santiago. E era só mesmo isto é que menos contagimentos com menor poluição para a atmosfera porque também houve menos deslocações para as unidades e por outro lado houve déficits. Vamos tentar ultrapassar isso mas não será certamente apenas ao momento domínio com todas as áreas. Obrigado. Sim, obrigada. E efetivamente vão ter que todos nós vamos ter que ter energia e resiliência para todo o trabalho acrescido que vai chegar. Eu agora dou a palavra à doutora Daniela Marado ela vai nos falar sobre a relação médico-doente no doente Covid. A doutora Daniela é internista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra ela esteve verdadeiramente na linha da frente no atendimento aos doentes Covid desde o início integrou a equipa de urgência e a enfermaria sentiu na pele o desafio de estar com estes doentes quando ainda pouco se sabia sobre a doença sobre o seu tratamento sobre os riscos a que estava exposta. Daniela como foi possível manter a relação médico-doente? O que é que foi mais difícil nesta comunicação nomeadamente a linguagem não verbal o distanciamento graças ao EPI sentiste medo no início esse medo interferiu com a relação médico-doente ou com a tua prática clínica? Obrigada. Obrigada. Muito boa noite a todos começo por agradecer o convite que me foi dirigido pela professora doutora Teresa Lapa para partilhar convosco algumas das singularidades da relação médico-doente vivida junto dos doentes Covid nomeadamente no Hospital Geral que é onde eu me encontro a trabalhar e em particular a minha experiência a nível do serviço de urgência respiratória e também da enfermaria Covid que no fundo acabou por ser uma enfermaria que na fase mais crítica da pandemia acabou por receber doentes de grande gravidade e a grande maioria acabou até por estar ventilado de forma não invasiva e se antes a relação médico-doente tinha muito de contacto físico e de comunicação não verbal com o aparecimento da infecção por SARS-CoV-2 em finais de 2019 e princípios de 2020 este paradigma ficou comprometido uma vez que foram emanadas pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde da necessidade de usar equipamentos de proteção individuais nos doentes suspeitos nos prováveis e depois também naturalmente nos confirmados com Covid-19 assim sendo o contacto físico passou a ser feito de uma forma muito distinta e para percebermos a diferença deste contacto eu lembro-me sempre do contacto pela pele promovido quando o nascimento de um bebê não é igual pele que contacta com pele de pele que contacta com fatos de proteção individual com luvas com dois pares de luvas e sei lá que mais outros equipamentos que nós usávamos sobretudo no início outro aspecto muito importante diz respeito ao uso da máscara de facto a máscara é um elemento essencial da etiqueta respiratória portanto de proteção individual e dos outros no entanto ela interfere significativamente na comunicação não verbal que é um aspecto crucial da relação médico-doente e este efeito é ainda mais negativo principalmente do ponto de vista de empatia e de confiança quando quer doente quer médico se encontram ambos com com máscara e um dos efeitos do distanciamento imposto pela pandemia é quase a ausência do aperto de mão entre as pessoas e que no fundo é um símbolo que cela uma confiança entre a relação médico-doente qual de nós não recebe o doente na consulta com aperto de mão e no final também se despede com aperto de mão e o mesmo no início do internamento e depois à saída do internamento e portanto quase tudo quase todas as recomendações concorreram para o afastamento ao doente e para a minimização do contacto para além desta minimização do contacto houve muita dificuldade em ouvir e fazer-se ouvir houve muita perda de privacidade e de intimidade naturalmente tínhamos que falar mais alto com os doentes para que nos entendessem e portanto os doentes que estavam naquele mesmo quarto todos se apercebiam da situação uns dos outros e os próprios quartos que inicialmente tinham três camas rapidamente passaram a quatro camas quartos que não tinham casa de banho pelo menos para aquele quarto os doentes acabaram também por ser impedidos de frequentar de se dirigirem aos WCs mesmo que coletivos faça a necessidade do do isolamento e consequentemente coisas tão simples como as necessidades básicas dos doentes acabaram por ocorrer nos próprios quartos e isto foi devastador não só para os doentes mas também para nós profissionais não foi uma nem duas vezes em que eu entrei nos quartos dos doentes e muitos doentes autónomos estavam a fazer as suas necessidades básicas portanto houve muita perda de privacidade e de intimidade podemos ainda falar da ansiedade associada aos contactos quer por parte do médico quer do doente que por um lado os acelerou naturalmente o médico e sobretudo no início tinha muito medo de se de se infetar e portanto acelerou os contactos e também instintivamente acabou por minimizar ao que era essencial por outro lado a existência dos equipamentos de proteção individual reforçou a credibilidade e a segurança nos próprios serviços de saúde e portanto nós notamos muita diferença entre a primeira vaga e a segunda terceira porque se na primeira nós tínhamos de facto temíamos muito pela falta dos equipamentos de proteção individual e portanto tínhamos muito medo de nos aproximarmos e isso claramente comprometeu a aproximação aos doentes nesta segunda e terceira vaga esse receio eu acho que desapareceu porque não havia não havia falta de equipamentos nós ganhámos confiança e portanto nós passámos a abraçar os doentes nós passámos a sentar-nos na cama dos doentes para conversar com eles e acabámos por nos a perceber que havia tantas mais preocupações para além da doença em si da doença Covid que no fundo gostava a levar ao internamento e de facto nós tivemos que nos reinventar fomos um elo essencial entre o doente e as famílias e se até aqui o elo central de todos os intervenientes eu acho que era o doente aqui os profissionais de saúde tiveram um papel essencial portanto os doentes como estavam privados do contato com as suas famílias contaram com os profissionais para promoverem as videochamadas sobretudo nas populações mais idosas que não lidam bem com as tecnologias e também não só nós tivemos muitos doentes ventilados mesmo que de forma não invasiva e que estavam por esse motivo incapazes de comunicar mesmo com os seus próprios telemóveis e que portanto precisaram da nossa ajuda para o fazer nós veiculamos informação do doente à família mas também da família para o doente e eu lembro-me de várias situações lembro-me de um doente claramente a preocupação dele era sobre uma filha adulta com algum grau de incapacidade e portanto ele pouco queria saber como estava e como não estava ele queria saber como estava a filha dele e portanto éramos nós que transmitíamos essa informação e nós fomos capazes também de promover aproximação entre doentes da mesma família houve uma mãe que esteve no mesmo quarto que uma filha houve uma filha que esteve na mesma enfermaria de um pai porque nós não nos podemos esquecer que esta infecção que atingia vários elementos da mesma família e portanto não foi raro nós termos doentes doentes internados com a mesma doença e sempre que pudemos nós tentámos aconchegar os doentes dessa forma nós trouxemos café aos doentes que nos pediam porque eles estavam impedidos de ir às máquinas de café que existem nos hospitais houve muita solidariedade entre doentes e eu lembro-me de uma senhora que estava tão grata à vizinha do lado por lhe ter deixado o vacio alto que a família tinha comprado para ela ter só para ela porque os vacios altos onde os doentes faziam as suas necessidades eram partilhados por todos com a devida higienização mas havia uma doente que estava tão grata pela outra doente quando teve alta ter deixado aquilo para ela e nós tivemos que nos reinventar também em pequenas comunicações e escrevíamos diferentes mensagens nos fatos de proteção individual este é o exemplo de uma mensagem de feliz natal tentámos sempre amenizar também o ambiente que era muito depressivo e às vezes até por aquilo que ouviam falar o ambiente era muito depressivo nós chegávamos às vezes até a cantar músicas que os doentes gostavam sem deixar nunca de fazer aquilo que era preciso fazer e de fazer a malvada gajimetria que lhes doía tanto chegaram a circular também na alta pequenos vidros pequenos raspunhos conjuntamente com a carta de alta eram pequenos mimos pequenas brincadeiras que fazíamos com os doentes e é claro que nós recorremos à telemedicina e há imensas vantagens no uso da mesma mas eu acho que existiu demasiada consulta telefónica e se em populações muito jovens eu até acho que ela é uma boa ferramenta de trabalho no caso do doente idoso a minha perceção não é a mesma e de grande parte dos meus colegas internistas para fazer uma consulta de qualidade é muito difícil nos idosos perceber ao telefone perceber a medicação que eles estão a fazer perceber ler análises que eles fazem no exterior eles têm extrema dificuldade em nos fazer passar essa informação portanto não sei se são assim tantas as vantagens se por outro lado estamos a agravar um distanciamento cultural e social depois depois não posso terminar sem deixar de refletir no efeito do distanciamento em nós próprios nos profissionais de saúde portanto tivemos nós disponibilidade para ver mais e mais doentes houve empatia houve compaixão solidariedade entre os profissionais burnout certamente que houve de tudo mas na minha opinião só com equipas dispostas a dar o seu melhor é que isto foi possível e de facto nós não nos podemos esquecer que trabalhar em Covid é trabalhar em equipa nem todos entrávamos dentro das salas havia colegas que ficavam a tratar de burocracias havia colegas que falavam com os familiares ao telefone havia enfermeiros e auxiliares que também colaboravam connosco e portanto foram estes sorrisos e esta equipa que no final do dia com a sensação de dever cumprido que nos permitiram concorrer para o melhorar desta relação médico-doente e isso eu não tenho dúvidas absolutamente nilas e era isto muito obrigada Muito obrigada Daniela parabéns por todo o teu trabalho e efetivamente nós falamos muito da relação médico-doente e não nos podemos também esquecer da relação entre colegas que por vezes é também um foco importante e que pode contribuir para a menor eficiência da nossa relação médico-doente e da nossa atuação clínica vou passar agora a palavra ao Dr. Gustavo Santo neurologista do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra ele vai nos falar de telemedicina uma barreira ou uma oportunidade na relação médico-doente efetivamente a tecnologia não pode substituir a relação médico-doente mas ela pode ajudar a relação médico-doente o Dr. Gustavo Santo é membro ativo da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos também integrou uma equipa de médicos residentes aos doentes Covid destaca-se pelo seu excelente percurso profissional na neurologia nomeadamente na área do AVC é membro da Comissão de Telemedicina do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e coordenador de um projeto de telemedicina no AVC que permite que os hospitais da zona centro estejam permanentemente ligados através da telemedicina à unidade da AVC do Serviço de Neurologia do SUC portanto antes desta necessidade permanente relacionada com a Covid o Dr. Gustavo já trabalhava já tinha um projeto em telemedicina portanto já tem experiência em telemedicina Gustavo viste o interesse pela telemedicina crescer de forma exponencial os serviços não tinham qualquer experiência e tiveram que se adaptar a esta realidade penso que a Neurologia e alguns serviços Cardiologia portanto meia dúzia já era já fazia parte da realidade da prática clínica mas a maioria ainda não estavam preparados para esta realidade mas a telemedicina veio para ficar como achas que a telemedicina interfere na relação médico-doente sem dúvida que veio beneficiar a acessibilidade aos cuidados de saúde mas o modelo não é perfeito obrigada estamos a ouvir Gustavo e agora? sim já agradeço o honroso convite para estar aqui presente cumprimentar a ti em particular e a todos os restantes elementos do painel pessoas que conheço há bastante tempo e que muito admiro e também a todos os nossos colegas que estão a assistir a esta sessão de facto o desafio que aqui foi colocado foi eu falar um bocadinho num novo paradigma da relação médico-doente e eu como falarei um bocadinho mais à frente eu acho que não é só da relação médico-doente é também médico-médico há aqui essas duas faces desta questão em que a telemedicina efetivamente pode ter o seu papel um dos slides que gosto sempre quando falo telemedicina de apresentar estou sempre um bocadinho atento a este Gartner Hype Cycle que é uma percepção de como digamos assim as novas tecnologias vão evoluindo ao longo do tempo há uma primeira fase em que elas surgem é o que está a acontecer por exemplo agora com a realidade virtual depois há uma fase de expectativas super inflacionadas depois entra numa fase de alguma desilusão é onde está por exemplo agora já a caminho a inteligência artificial ou a medicina de precisão e depois há novamente um ganho de expectativas e já uma estabilidade na sua implementação que é onde se encontra agora globalmente a telemedicina de tal forma que hoje é muito curioso que esta apresentação foi colocada na Forbes em maio de 2020 após o início da pandemia mas obviamente o desenho dela foi anterior à pandemia e a expectativa era que a telemedicina já tivesse um mercado muito expressivo para 2026 mas verdade é que em 2020 surgiu esta realidade que já hoje todos aqui conversámos que veio digamos assim funcionar como um catalisador de mudança a vários níveis um deles logo por razões que tiveram que ver com as necessidades imediatas os contactos passarem a ser remotos e aqui falamos sobretudo em consultas telefónicas talvez conceptualmente fosse importante sublinhar que consultas telefónicas não têm nada a ver com telemedicina consulta telefónica é uma consulta que é um é um contacto que se estabelece com o doente por voz simplesmente para resolver questões circunstanciais ou clarificar pequenas questões mas não tem nada a ver com uma consulta e não tem nada a ver com telemedicina e isso nem sequer é uma opinião minha ou de outras pessoas está bem definido no próprio regulamento da EGS e no próprio até nos artigos que dizem respeito à deontologia médica neste domínio que nada teve o contacto telefónico não tem nada a ver com telemedicina mas foi útil naquela fase não só para enfim para saber como é que os doentes se encontravam se precisavam de receitas que foi uma coisa muito utilizada neste contexto às vezes alguns exames que os doentes já tinham infecto plástico e que ninguém tinha visto foi possível visualizá-los permitiu manter algum contacto que o doente porque naquela fase não era só os médicos que não queriam receber os doentes ou as instituições eram também os doentes que não queriam vir ao hospital porque tinham muito receio tudo isso observou todos os testemunhos disso depois houve uma primeira noção com que se ficou à medida que os meses iam passando e nós consumíamos mais metade do nosso tempo a fazer contactos telefónicos com os doentes é que uma maioria uma percentagem expressiva de consultas presenciais provavelmente eram dispensáveis houve até um trabalho de colegas doutorária do país que apontavam para valores da ordem dos 40% ou seja 40% das consultas poderiam perfeitamente ter sido evitáveis e isto foi a primeira noção se calhar afinal estávamos a chamar aqui os doentes com uma regularidade X e que era totalmente desnecessária em uma porcentagem razoável de casos mas depois a esta noção surgiu uma outra é que a consulta telefónica não pode sustituir a longo prazo a consulta presencial já que foi falado e isso também é uma verdade incontornável portanto provavelmente o que eu talvez sublinharia neste ponto é que estejamos perante a necessidade de desenvolver um novo paradigma na relação entre médico e doente em que as novas tecnologias têm que entrar mas não se podem substituir em absoluto de maneira alguma à relação médico-doente tradicional porque ela oferece como já aqui foi sublinhado e eu também refiro e também enfatizo não há forma mais rigorosa de poder criar uma boa ligação e do ponto de vista profissional com o doente do que observá-lo verdadeiramente com alguma regularidade bom, agora falarei um bocadinho já que o RAP não foi lançado também nesses temas pela professora Teresa Lapa sobre alguma sobre a doença enfim à qual me digo mais que é a doença sorbovascular a doença sorbovascular tem uma fase aguda que é o AVC agudo em que a telemedicina pode ter um papel por exemplo na interação entre diferentes unidades hospitalares e depois também uma fase subaguda ou crónica entre unidades hospitalares entre hospitais com unidades AVC e cuidados de saúde primários algo que até à data tem sido muito pouco explorado mas tem um longo caminho para mim para se fazer é preciso estabelecer cada vez mais pontos entre os hospitais sejam eles altamente diferenciados ou não e os cuidados de saúde primários e depois entre os próprios médicos e diretamente com os doentes e não com os cuidados os profissionais dos cuidados primários muito concretamente no AVC nós temos estes dois terapêuticos recanalizadores no AVC isquémico todos sabemos a fibromialose endovenosa desde a longa data e mais recentemente desde 2015 a trombectomia mecânica que só está disponível por exemplo na região centro aqui em Coimbra e no entanto há sete outros hospitais que podem se chamar de stroke ready hospitals e que podem fazer trombolismo endovenosa e portanto nós em 1 de agosto de 2015 implementámos este modelo que no fundo recorre à telemedicina com propósito propósito muito simples de poder transferir rapidamente os potenciais candidatos a tratamento endovascular e não transferir quem não tem essa indicação isto oferece alguma racionalização ao sistema e por outro lado também alguma equidade no acesso aos serviços de saúde porque um doente que está muito distante de um grande centro deve ter as mesmas oportunidades de poder ser abordado e tratado de forma adequada tal qual um doente que está que reside próximo de um grande centro esse é o propósito como do Leste da Natureza e a telemedicina é uma ferramenta útil para concretizar um objetivo dessa natureza e portanto aqui só uma pequena um exemplo aqui com a Figueira da Foz nós conseguimos imediatamente após o doente entrar na urgência o doente faz TAC e ANGELTAC nós conseguimos visualizar de imediato a imagem do doente o exame a imagem e se for necessário também podemos visualizar o doente coisa que raramente acontece mas que por vezes é nos pedido e nós conseguimos fazê-lo como aqui se pode ver com um exame neurológico com muito rigor com o zoom controlado do lado de cá esticar os dedos esticar os dedos esticar os dedos e a direcção da câmara e portanto sem querer aqui delongar muito o que quer dizer é que o doente faz TAC e ANGELTAC e depois nós partilhamos com o colega que habitualmente é um internista que está nos outros hospitais a melhor decisão a tomar pode passar por fazer a fibrinole e ser transferido para trombectonia ou apenas fazer transferência sem fibrinólise ou fazer fibrinólise e não ser transferido ou então não sequer ser submetido a qualquer terapêutica reprofusora e depois sai e este ponto é relevante um relatório clínico que fica imediatamente da CIVIL isto era no modelo anterior mas agora não é esse clínico também é possível fica imediatamente da CIVIL no hospital onde o doente foi admitido e portanto o colega que nos pediu aqui uma opinião tem de imediato acesso ao nosso relatório a nossa apreciação e até hoje passados mais de 5 anos confesso nunca houve qualquer tipo de conflito as relações são aliás bastante úteis e têm sido muito benéficas para os doentes e agora só aqui alguns números nós fizemos neste período mais de 4.400 consultas os hospitais de onde elas provém são um bocadinho concordantes com a sua densidade populacional continuamos a subir o número de teleconsultas mensais e anuais uma média de 100 por mês e também um bocado à custa disto depois também temos alguma visibilidade para contribuir para as recomendações europeias nestes domínios aqui o Hub & Speck Model que é o nosso o que nós utilizamos já agora também ainda antes do Covid e curiosamente aqui por oposição ao que tem acontecido em muitos sítios o Covid até nos travou a progressão que estávamos a ter na telemedicina nós tínhamos uma implementada como disse que os estudantes primários ainda não há projetos em curso mas ainda nenhum está no terreno mas já tínhamos começado um com os hospitais distritais a ideia é consultas de neurologia de especialidade aqui com consultas com o neurologista geral do lado de lá e o doente presente um exemplo aqui concreto esta consulta de neuromusculares com o Dr. Luís Negrão e do lado de lá está a Dra. Beatriz neurologista do Hospital Laveiro e estava-se a discutir um doente que estava ali ao lado conseguindo ter acesso aos exames e decidir a melhor estratégia se o doente justifica vir para Coimbra para fazer determinados exames agendam-se os exames e o doente quando vem já vem fazer os exames e portanto tudo isso é articulado de maneira a que o doente também não tenha que roger tantas vezes assim a um hospital que fica distante e portanto o que eu posso aqui sublinhar e para terminar este tópico é o seguinte as consultas remotas não as consultas telefónicas as consultas remotas elas vão fazer o seu percurso no ABC e obviamente em muitas outras patologias falarei a seguir também de sistemas de monitorização remota de vários parâmetros de saúde o caso concreto da cardiologia com a essência cardíaca ou da pneumologia com a DPOC são casos muito já também com as suas já têm feito o seu percurso pré-covid e acho que vai digamos assim desenvolver-se ainda mais no pós-covid e talvez até envolver no futuro outros profissionais que não apenas médicos e muito importante para mim e para nós é a questão da tecnologia utilizada como digo há sistemas certificados de utilização de teleconsultas que permitem a encriptação de dados que permitem de alguma forma se é que isto se pode dizer desta maneira hoje em dia blindar a informação apenas àqueles intervenientes diretamente relacionados com o doente aqui só a experiência com a cortesia da doutora eu sou na costa do serviço de cardiologia do CHUC da questão da insuficiência cardíaca eu acho estas telemonitorizações têm um papel extremamente relevante os doentes estão com a insuficiência cardíaca e que reúnem determinados critérios não são todos vão sendo monitorizados ao longo do tempo eles estão em casa mas vão sendo monitorizados e perante determinados sinais de alerta eles são contactados para serem avaliados no médico de família ou até mesmo virem ao hospital e existe já evidência muito robusta que a mortalidade global diminui porque se consegue antecipar uma descompensação cardíaca em alguns dias a mortalidade diminui e também se formos ver bem as recorrências ao serviço de urgência por descompensação cardíaca também diminui de forma significativa portanto e esta é a mensagem principal que a doutora Susana Costa transmite habitualmente nas suas sessões é que esta telemonitorização tem um papel usamos muito útil em algumas patologias obriga a envolver os doentes e as suas famílias os cuidadores no tratamento titular a medicação de uma forma mais cuidada e atempada aumentar a adesão à terapêutica e mais uma vez aqui também a questão dos cuidados primários onde parece bastante bastante relevante reforçar o triângulo hospital doente cuidados de saúde primários bom terminando agora a minha sessão gostaria só de tocar dois outros tópicos um da legitimidade existem normas específicas quer da DGS quer o regulamento de dentologia da ordem dos médicos ambos de alguma maneira contribuem para balizar a nossa atuação penso que face a esta nova realidade e mais uma vez eu acho que esta pandemia vem reformular conceitos e vai obrigar a uma reflexão muito profunda sobre a melhor forma de gerir e atuar neste na relação do médico com o doente mas também estamos balizados já agora pela proteção de dados que é um aspecto muito muito relevante eu acho que só e também já há regulamento que existe sugere isso que só com sistemas de telemedicina acreditados é que se pode trabalhar portanto estar a falar numa consulta telefónica nem percebo bem o que isso possa significar é verdade e concluindo eu gostaria ainda só de dizer terei disposto para vos fornecer ou então poderão ver que quer a Ordem dos Médios quer a Direção-Geral de Saúde já fizeram algumas coisas neste domínio e eu talvez sublinhasse aqui o que não se recomenda e o que não se recomenda é o recurso ao telefone ou a sistemas eletrónicos não acreditados pelas entidades reguladoras e já agora as consultas móveis em que os intervenientes nunca se conheceram presencial ou previamente e aqui quando falo em intervenientes não falo necessariamente do médico doente falo do médico com outro médico por exemplo o exemplo que eu dei aqui do AVC a relação que se estabelece entre médicos e médicos é médicos de uma outra instituição com médicos desta instituição estamos a falar de um doente é um facto e em fase aguda estamos claramente a falar de uma situação concreta de um doente em que não é possível obter consentimento informado mas é lícito fazê-lo porque estamos a trabalhar no bem comum daquele doente em concreto e todos aqueles que necessitam deste modelo e isto hoje é incontornável ou se quisesse hoje suspender o modelo devia haver do AVC regional eu não conseguia ninguém aceitaria isso não aceitaria os profissionais nem aceitaria as populações porque isto foi um ganho em saúde extraordinário e até uma racionalização de custos para terminar eu acho que os critérios de elegibilidade para seguimento remoto tem que ver com o doente e com a doença não é só o doente nem é só a doença são os dois critérios em conjunto chama a atenção também e fui buscar isto por acaso já tinha sinalizado previamente por exemplo a academia americana de neurologia já em 2017 escreve um artigo em que diz que a teleneurologia devia fazer parte do currículo de formação dos internos de neurologia e portanto eu falo da neurologia que é a realidade que eu conheço mas presumo que se poderá aplicar muitas outras realidades ou seja isto isto é pré-pandémico e já é um conceito que realmente tem vindo a fazer o seu percurso e então último slide para dizer isto eu acho que nada substitui a relação médica doente de proximidade presencial mas é possível se calhar gerir um sistema intermédio em que ambas coexistam e até com ganhos na própria aproximação e interação entre ambos mas também e sublinhando já um ponto que referi no início o impacto na relação entre médicos e médicos eu acho que é muito importante este aspecto médicos com grau de diferença entre são distintos ou com áreas de especificidade diferentes porque possibilita uma próxima promocionação entre profissionais de saúde melhora a vertente assistencial e melhora inclusive a vertente formativa à translação de conhecimentos de metodologias de experiências que é possível fazer usando a tela em medicina e que julgamos que só temos todos a ganhar com isso muito obrigado e espero não me tê-lo alongado Obrigada Gustavo excelente realmente pode fazer toda a diferença e se conseguirmos utilizar estes algoritmos e recorrer a esta conjugação da tela medicina com a consulta presencial conseguimos também ter mais tempo para ver os doentes porque somos mais eficazes eu já deixaria aqui um tema que se alguém quiser pegar sem dúvida este da relação médico-médico é um tema atual da medicina do século XXI e que faz todo o sentido investir nele para sermos mais eficazes parabéns por seres uma referência nesta área por estares à frente das guidelines nesta área da telemedicina e neurologia temos aqui alguns comentários alguém diz que congratula se temos algumas mensagens de parabéns alguém congratula o facto de termos tido disponíveis telemóveis e sistemas e tablets nos serviços portanto antes não tínhamos esta disponibilidade e sem dúvida que veio facilitar imenso e o que é interessante é que como antes tudo parecia é mais difícil de adquirir e a pandemia vem-nos mostrar que às vezes é possível e de uma forma célere também vou dizer alguma coisa sobre isso e é curioso porque de facto os aparelhos é fácil de aparecerem o grande problema aqui é as redes como é que passam os dados a que velocidade e depois toda a gente quer ter tudo ao mesmo tempo como é que nós conseguimos utilizar e como é que no outro lado pessoas com alguma idade conseguem utilizar essas tecnologias porque 20% das pessoas consomem 80% dos recursos e dos recursos e sempre ser com a ajuda dos netos dos filhos acabava por ser também uma oportunidade da família também estar junta para por este motivo tenho aqui mais uma dúvida eu gostava de perguntar à Daniela se ela sentiu medo no início em cada uma das fases da pandemia no início e no final naturalmente eu tive muito medo no início acho que é uma reação normal uma situação que se desconhece completamente e e sobretudo o medo de de infectar os meus familiares sobretudo o medo era esse era de poder veicular a doença para dentro de casa e houve uma situação que me marcou foi um dia eu expulsei o meu pai que estava cheio de saudades de mim porque não vinha aqui a casa um dia veio aqui à porta e eu expulsei porque eu tinha muito medo de poder estar doente e não saber e de lhe transmitir e isto são coisas que nos marcam e eu no início eu tinha muito medo Obrigada eu queria perguntar ao professor Pedro Oslima este tema da compaixão e da empatia são temas que está mais que visto que fazem todo o sentido na relação médico-doente e na relação médico-médico talvez nunca li sobre isso mas os médicos têm uma certa aversão a estes temas não se interessam tanto interessam-se obviamente que a tecnologia é essencial nós vemos a evolução e o quanto ela nos ajuda e estes temas por vezes são deixados um pouco para segundo plano o professor que já tem alguns anos neste caminho acha que os médicos estão mais abertos a alguns tipos de intervenção para melhorar a empatia a compaixão e estão mais preocupados com a relação médico-doente ou continua a ser um tema secundário não é fácil não sei se estão ouvindo não é fácil responder a essa questão não sei bem sei é que os exemplos que tivemos com esta pandemia de solidariedade entre equipa entre membros da equipa entre médicos entre si são são momentos que são de aproveitar porque perante uma agressão externa digamos assim perante um inimigo comum as solidariedades e o melhor de nós manifestou-se o exemplo da doutora Daniela é tocante porque fala da experiência vivida e certamente teve enfim teve oportunidade de constatar precisamente essa capacidade de empatia e de compaixão e de preocupação com os outros de imensos colegas ou de muitos colegas não só colegas mas enfermeiros por exemplo a relação a este isolamento que os doentes tiveram quer os doentes covid quer não covid e a decisão imediata da transmissão de mensagens que os mecanismos foram criados através do projeto H2 eu fiquei sensibilizado pela maneira como as equipas de enfermagem reagiram de forma tão positiva tão empenhada ultrapassando dificuldades e não só os serviços de aprovisionamento eu tenho exemplos disso de aquilo que estava há pouco a dizer de ultrapassar dificuldades burocráticas isso o fez com muito mais rapidez do que alguma vez aconteceu portanto em relação aos médicos propriamente eu espero que estas lições digamos assim que aprendemos com a nossa própria capacidade de ser solidários e de ser empáticos e de ser compassivos que se mantenha que se mantenha quando desaparecer o Covid quando desaparecerem as agressões externas tão violentas como estas foram portanto isto mostra que em tempos de normalidade nós se quisermos podemos ser também compassivos mas não é fácil por outro lado se me permite mais um minuto porque para isto também é preciso tempo e o nosso sistema de saúde está virado para a produção está virado para a obtenção de números e enquanto isto for tão assim é difícil que o doente esteja realmente no centro porque o que está no centro é um número é a produção de consultas a produção de cirurgias a produção de exames complementares de diagnóstico portanto alguma coisa também tem que mudar aí e a ordem tem-se manifestado em relação a essa necessidade de haver mais tempo para nós podermos estar mais tempo com os doentes se as coisas se puderem modificar também aí e acho que também já de algum modo também já se vai começando a modificar pelo menos noutros locais pode ser e há um aspecto também que também se tem manifestado de forma diferente que é a própria formação na faculdade nós nunca tivemos nós os mais velhos estes que já já têm cabelos brancos só que não têm cabelo nós não tivemos uma formação na maneira de falar com o doente na maneira de comunicar com ele nós não tivemos esta formação e agora já existe alguma coisa tem que haver mais? tem tem que haver mais tem que haver mais aprendizagens sobre as humanidades têm que estar mais dentro da medicina estão afastadas e isso é sentido também como uma necessidade e se tudo isso for evoluindo de uma forma positiva estou convencido que isso alerta mais os mais novos que alertam também os mais velhos como dizia Luís Santiago esperamos estar todos no bom caminho Gustavo ia-te perguntar uma vez que a tua área acaba por ser em termos de expectativa e de utilidade porque eu vejo frequentemente consultas telefônicas que realmente não fazem sentido porque temos de estar todos inclinados a escrever ao computador ou pôr em alta voz sabemos lá quem é que vai ouvir aquela chamada portanto realmente não faz sentido estão criados os alicerces para evoluir para uma telemedicina eficaz e correta agradeço a questão peço-me um tópico muito relevante eu já agora gostaria de dizer o seguinte mesmo estes iPads e Whatsapps e outras aplicações que são utilizadas elas podem ser podem ser utilizadas mas não são legais ou seja do ponto de vista legal não há nenhuma não há nenhum suporte para a sua utilização eu estou a dizer isto até por exemplo no âmbito do AVC alguns no norte estão a tentar replicar o nosso modelo aqui da região centro no sul não conseguem e a tua passagem de imagens de taques é feita através dessas aplicações não é só não estamos a falar só da conversa com o doente estamos a falar da transmissão de imagens de dados diferentes a exames imagilógicos e outros e hoje é a realidade mas é uma realidade que nós devemos combater porque nós temos que lutar é por um modelo que seja que proteja o doente nós queremos ajudar o doente mas também o queremos proteger naquilo que ele tem direito que é a sua privacidade e isso é um dos aspectos essenciais do exercício em nossa profissão não é? pronto este era um ponto que eu gostaria de deixar claro e no meio disto perdi-me na tua pergunta qual era? desculpa se achas que vai ser fácil agora evoluir na telemedicina nos nossos hospitais estamos mais perto sim portanto por exemplo aqui no CHUP mas por exemplo nos centros do país evolui-se num bom sentido já que foi criar um grupo de trabalho de promoção interna da telemedicina do qual pronto como referiste eu faço parte é coordenada pelo doutor Castelo e esse grupo de trabalho o que é que pretende? pretende no fundo divulgar o que é que nós temos o que é que é possível oferecer ou que tecnologias existem que os serviços aos quais os serviços podem recorrer não é? e depois naturalmente trabalhar um bocadinho com os serviços no sentido da sua implementação é isso que temos vindo a fazer e os apelos têm sido grandes ou seja há claramente uma manifestação de intenção que era inexistente pré-Covid inexistente ou inexistente vamos dizer era muito pontual e agora observa-se claramente em vários domínios das diferentes especialidades médicas e cirúrgicas observa-se um empenho grande para que isso possa vir a acontecer chama a atenção que estamos a trabalhar num terreno ainda relativamente complexo porque há muitas resistências ainda à sua implementação portanto é um processo difícil de implementar porque tem que tem que ser superados muitos obstáculos pronto mas e por isso é que os casos de sucesso são relativamente reduzidos mas eu julgo que finalmente estarão criadas as condições até porque há uma vontade política nesse sentido portanto já estão criadas as condições para podermos ir mais longe Ok portanto nesta adversidade acabamos por conseguir crescer em áreas tão importantes como a telemedicina temos aqui alguns comentários a parabenizar as excelentes apresentações temos aqui também um comentário que diz que as humanidades têm de estar mais presentes na prática da medicina sem dúvida é disso que temos estado a falar não sei se há mais alguma coisa que consideram relevante aqui discutir Posso só lançar temos de falar hoje aqui muito de empatia mas convido a fazer aqui uma definição a empatia tal como definida por Roger tem três áreas colocar-se nos pés do doente perceber a sua perspectiva e ter a compaixão entendendo a compaixão como apenas a vontade de querer fazer a maior coisa para alguém que sofre e isto essas três áreas têm que precisam não só de ensino como de prática e a prática depende muito para os alunos e para os internos do modelo de tutor que têm à frente portanto provavelmente ainda vamos precisar aqui de algumas gerações até que isto esteja devido entendido porque deixemos de utopias ou tínhamos essa utopia aquilo que a doutora Daniela sentiu foi aquilo que toda a gente sentiu medo e sobretudo se o efeito leva para casos da doença que responsabilidade tenho eu aqueles casos que nós sabíamos foi aquele que entrou levou para casa a infecção e que deu a cabo de morrer duas pessoas daquela família porque alguém levou e como é que se abordam estes casos quando as pessoas vêm ter connosco isto levanta aqui uma série de problemas que a própria telemedicina bem feita mesmo com a pessoa à minha frente com grande acrédito com tudo garantido não permite fazer porque há o tom de voz o estaculo a pessoa o acalmar que o contáculo tem de um com o outro e não só à distância é importantíssimo e reparem são alguns artistas de cinema que ganham aqueles milhões que são aqueles que são capazes de transmitir uma mensagem só com a sua cara na tela nós temos de treinar muito até conseguirmos lá chegar se é que algumas lá nos conseguirem chegar é verdade muito bem muito obrigada a todos eu queria lembrar que no dia 31 de maio 1, 2 e 3 de junho vai realizar-se o congresso nacional da ordem dos médicos e que as inscrições estão abertas até 23 de maio portanto participem obrigada a todos os participantes a todas as pessoas que nos tiveram a ouvir e que todos os médicos se sintam inspirados a desenvolver relações construtivas com os seus doentes de forma a fazer a diferença nas suas vidas obrigada boa noite boa noite obrigada obrigado obrigada